Atendendo ao pedido de vocês As melhores das lives de João Paulo e Ricardo Cuxa aí galera Simbora! Ávido de amor eu te procuro Aguado e inseguro Eu não vivo sem você Paro! Olha a solidão de frente Peito aberto, transparente Impossível te esquecer História básica de um grande amor Cúmplice de um caso de paixão Que complicou Meu coração Arranha minha pele ainda intacta Jesus faz essa postura meio maquinada Se solta desse olhar enigmático Que o meu amor é sólido É prático No amor não é preciso tanta mágica Se entrega e não seja assim tão lógica Você tornou meu coração tão rápido Que amar você já se tornou um ato No amor não é preciso tanta mágica Se entrega e não seja assim tão lógica Se entrega e não seja assim tão lógica Se entrega e não seja assim tão lógica Você tornou meu coração tão rápido Que amar você já se tornou um ato Um ato Um ato, um ato, um ato 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 Um ato Uma luz de fogo, meu corpo vem queimar Louco de desejos, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar 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 Tipo matuto Vem ficar 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 Que pena Que pena amor Que pena Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Mente que eu Fim Que eu Que acredito No seu coração Hoje Uma mentira Pra minha Paixão Diz que ainda Sou O que você Mais Quis Mente Que eu Sou O sonho Lindo Que você Sonhou E a vida Inteira Você Me Esperou Passa Seu Sorriso Pra Me Ver Feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga, sou eu rei Eu já conheço o teu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar nos olhos E eu já sei Por que, o que e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúmes Eu quis, eu quero, sempre vou querer Rolar e descansar no seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim Que nada nesse mundo vale mais O doce desse amor me envenena Minha vida é tão pequena Pra aguentar pra aguentar Tamanha dor Mas mesmo assim me faço seu brinquedo E me entrego sem ter medo De morrer por esse amor Esse desejo de te amar Esse desejo de te amar me faz enlouquecer Tanto prazer que não consigo controlar Mesmo sabendo que depois do amor vou te perder Fim de semana eu sei que você vai voltar Pensa Pensa no medo ali arrumado Pensa no medo ali arrumado Pensa no medo E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar, sem pensar Que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento Quero amar, sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar Por dentro Que o amor pra ser verdade tem que machucar Dente quem, Moreno? Doce, né? Por dentro Tô aqui sentado nessa mesa de bar Virando a cabeça de gola em gola e não consigo parar Não sei se é coincidência ou coisa do amor Tá rolando a nossa música no ar Só depois da terceira garrafa que me fez lembrar Sem querer, abri suas fotos no meu celular E pra piorar o dono do bar aumentou o som E o cigarro que vai tirando o gosto do seu batom E eu abro a primeira garrafa com isqueiro no cigarro E eu boto uma moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber Deixa eu beber, deixa eu beber Tô aqui sentado nessa mesa de bar Virando a cabeça de gola em gola e não consigo parar Não sei se é coincidência ou coisa do amor Tá rolando a nossa música no ar Só depois da terceira garrafa que me fez lembrar Sem querer, abri suas fotos no meu celular E pra piorar o dono do bar aumentou o som E o cigarro que vai tirando o gosto do seu batom E eu abro a primeira garrafa com isqueiro no cigarro E eu boto uma moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber E eu abro a primeira garrafa com isqueiro no cigarro E eu boto outra moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber E eu abro a primeira garrafa com isqueiro no cigarro E eu boto outra moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber E eu abro mais uma garrafa com isqueiro no cigarro E eu boto outra moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber Até o amanhecer Seja bem Seja bem Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Se já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história metade mil Deixa, ou deixar Vamos fazer mais essa aqui, ó É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me demora Depois some E a alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica furto Fica cego Você acabou com a minha habilidade De sentir amor, sentir amor Fiquei deprê, fui no fundo do poço Pra dar um rolê, só um rolê E arrumei a namorada E me levei ela pra casa pra quê? Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada Tava no auge do meu prazer Peguei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, ai, ai Tá mendicando amor na rua Na rua Ai, ai, ai Tá mendicando amor na rua Eu arrumei a namorada Levei ela pra casa Pra quê, João Paulo? Cê tá brincando Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada Tava no auge do meu prazer Eu erguei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, ai, ai Tá mendicando amor na rua Na rua Ai, ai, ai Tá mendicando amor na rua Ai, ai, ai Tá mendicando amor na rua Na rua Ai, ai, ai Tá mendicando amor na rua Eu não tô prestando pra amar ninguém Mas tô lá me rodeando Olhe pra nós dois Sei que o tempo não varreu Tudo que a gente viveu Ainda vive aqui Não pode acontecer A razão mostrou pra mim Muito perto está o fim E a gente não se entender Temos que nos socorrer Olhe pra nós dois Você tem que acreditar Eu nasci só pra te amar Sei que tem amor por mim Então pra que agir assim? Se escondendo da paixão Com a boca fala não Mas seu olhar contou pra mim Seu coração só fala sim O nosso amor vai te mostrar Que é possível superar As diferenças entre nós dois É moda pra mais de quilômetro, Moreno E essa aqui? Será que a galera lembra? Fala, Ricardinho E eu da saudade dessa época, João Paulo Agora é com nós Calma, expira Não tenha pressa pra falar Não tenha medo de se abrir Comigo Eu vim aqui pra te escutar Em minhas mãos ela tocou Olhando em meu olhar Contou Uma história mágica De amor Disse que sou eu Um homem que te faz sonhar E o seu coração Não pode mais deixar De amar Eu chorei na hora Não Conti a emoção Foi só então que revelei Que ela era a mulher Que tanto esperei Naquele bar Bebendo cerveja com beijos Falando de sonhos e desejos Embriaguei foi de tanta paixão Naquele bar A gente jurou e fez planos Há dez, vinte ou trinta anos De alma e coração Naquele bar Bebendo cerveja com beijos Naquele bar Bebendo cerveja com beijos Falando de sonhos e desejos Me embriaguei foi de tanta paixão Naquele bar Que a gente jurou e fez planos Pra dez, vinte ou trinta anos De alma e coração Essa foi uma das mais pedidas, hein, João Paulo? Com certeza, Ricardo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem disse Vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos varridos Os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos varridos Os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Oh, 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 oh Essa representa Minas Gerais Segura, Emílio Segura, Eduardo Por que que a primavera volta e você não? Se é a flor mais linda de toda estação E quando bate o vento da saudade o coração é que balança Eu tento me esconder, refugiar, mas a lembrança me alcança Tá no meu olhar, tá no coração Tá no pensamento Tá no meu passado Presente comigo Ela tem que voltar A primavera Pra mim sem ela Não tem flor A primavera Pra mim sem ela Não tem flor Vamos relembrar agora o primeiro de São Paulo, Ricardo Como se diz, né, Moreno? Repertório de ouro Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por que, sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar Toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai, saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade, vê se troca A minha solidão puré Pra valer o meu viver Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona Dê notícia de você Ligue ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata Na sua falta Na sua falta Na sua falta Não tem jeito A razão A razão das minhas De desculpas A razão das minhas Pingaiadas O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo E não te tenho Amor da minha raiva A razão das minhas Pingaiadas A razão das minhas O motivo do meu sofrimento Vai se me falar um plano Eu vou correndo Eu vou correndo Perdoa Perdoa minha pressa mas Preciso te dizer Preciso te dizer Se receber esse bilhete Por um tempo Não vai mais me ver Estou partindo agora E aonde eu vou Você não pode rir Não chegou A sua hora Seja forte Tente resistir Não dá pra me amar Já não pode me tocar Você tem que seguir Seu caminho sem mim Pra esquecer da gente Olhar pra frente Um conselho vou dar Guarde uma foto Outro azul Perfume algo assim Jogue fora o resto Pra não se lembrar Mais de mim Com o tempo as coisas Voltam à rotina normal Só uma coisa Nunca mais vai mudar Quem ama uma vez Não deixa de amar Vou fazer uma promessa Um dia eu volto A te encontrar No momento Adeus Se cuida De quem pra sempre Vai te amar Em ps Não esqueça De seguir O que eu pedi Guarde uma foto Ou por azul Perfume algo assim Jogue para o resto Pra não se lembrar Pra não se lembrar Eu te pôs Te pôs no meu caminho Meu Deus Eu te juro Que o melhor que eu posso Te dar É pra sempre Te amar Te amar É pra sempre Te amar Te amar Te amar É pra sempre Te amar Eu Jamal